A paralisação acontece em todos os serviços relacionados à educação estadual A greve se deve ao regime de recuperação fiscal do governo do estado O governo de Minas Gerais, ele vem tentando há algum tempo a implementação do regime de recuperação fiscal Esse regime de recuperação fiscal, ele isenta o pagamento da dívida durante todo o período do regime, de implantação do regime Porém, os juros acontecem, ou seja, a dívida aumenta Então ele vem tentando fazer a implementação desse regime de recuperação fiscal para não pagar a dívida com a União Mas em consequência disso, a gente tem aí ataque aos servidores públicos O servidor público, ele deixa de ter reajuste salarial durante nove anos O governo já informou que vai fazer um reajuste salarial se implementar o regime de recuperação fiscal duas vezes durante todo o período de nove anos De 3%, a gente já pontuou que seria de 3%, duas vezes só O que vai ser um déficit gigantesco aí no bolso dos trabalhadores de todo o serviço público do estado de Minas Gerais Aqui eu estou falando de todo o serviço público, não somente da educação Então, além disso, congelamento de salários Você tem, não vai haver concurso, não vai haver progressão Não vai haver todo o crescimento do desenvolvimento do trabalhador que ocorre durante o período normal de quinquênio, biene, tudo isso Em alguns setores ainda pode existir esses valores E aí fica tudo congelado Em Patos de Minas são 23 escolas estaduais no município Nos distritos, são mais cinco Ainda não se sabe quantos servidores devem aderir à greve Nós não temos a dimensão daquilo que vai ocorrer de paralisação Na verdade, aqui em Patos de Minas, sempre que ocorreu alguma greve Alguma paralisação, digo isso muito mais de greve Ela foi acontecendo ao longo do período Como é um dia de greve só, que foi chamado agora É difícil a gente ter essa dimensão Mas já tem professores entrando em contato, pontuando Que vão aderir a essa paralisação, a greve de amanhã